Olha você Acorda mamãe, dá beijinho na mamãe Acorda mamãe com beijinho Acorda mamãe com beijinho, acorda Beijinho na mamãe, dá beijinho Dá beijinho na mamãe, dá beijinho na mamãe Não é papai não, é mamãe Ah, pra poder acordar mamãe, acorda mamãe, acorda Acorda mamãe, vai lá dar um beijinho na mamãe pra acordar ela Acorda mamãe, acorda Acorda mamãe Mamãe, acorda! Mamãe, acorda! Vai lá dar um beijoca nela, dá um beijoca! Meu Deus, que coisa mais gostosa, gente! Acorda, mamãe! Papai já faz calinho, bora! Mamãe, acorda, mamãe! Mamãe, acorda! Mamãe, acorda! Mamãe, acorda! Mamãe, acorda! Mamãe, acorda! Eu não quero ficar perto! Meu Deus, meu Deus! Dá um beijinho!